Gente, aqui no Seduário também tem muito vaso, olha, cachepô, muita coisa bonita, adubos, olha. Muita coisa também, agora que eu tô vendo, olha quanto cachepô, aqui é muito grande, e tem de louça, tem, olha, adubos, tem substrato, vasos cerâmicas, né, tem tudo aqui, olha. Quantidade de adubo ali, ali tem muito adubo também, olha, muita coisa boa aqui, né, pra todos os gostos, olha, cachepô, baixinho, aqui, gente, olha, quanta coisa, esses pra parede, olha que bonitinho, esses, olha, maiores, menores, criativos, esses papalit, né, que eles são, olha, especiais pra parte, esse, olha, muita coisa bonita mesmo, e tudo preço ótimo, vocês podem ver que vocês não vão se arrepender, viu, muita coisa bonita mesmo, vale a pena, gente, tem todos os tamanhos, olha, né, olha lá, substrato, chepô de madeira, tem tudo, né, olha lá, vários adubos, tem tudo, viu, gente, pode vir que vocês vão gostar demais de vir aqui, é na Alfa e Paixão, Uberaba, Minas, seu Eduardo, fique com Deus, tchau.